Toma essa realidade na cara! Essa semana você vai descobrir que a realidade pode ser constrangedora e até mesmo assustadora! O louco meu! Isso e apenas isso aqui, no Splash Recap! Muito difícil deixar um peixe carismático! MC Pipoquinha Queimada! O dançarino Jonas Kaique postou em suas redes que a cantora estava desaparecida e preocupou os fãs! Horas depois, ele revelou que tudo era uma brincadeira pra divulgar um novo clipe da cantora! Veja os stories! Gente, a pipoquinha não desapareceu, tá? Era só pra dar um sustinho em vocês, uma brincadeirinha pra chamar atenção pro novo clipe dela! É marketing que chama, bebê! Após a repercussão negativa do caso, MC Pipoquinha surgiu nas redes com outra versão da história! Mas acabou se enrolando ainda mais! Então, na verdade meu celular tava desligado, tá? Porque eu tava com o boy! Aí eu peguei um avião e tive que trocar de chip porque tinham me hackeado! Aí acabou a bateria e eu fui levar minha avó na capoeira! Enfim, vocês viram meu novo clipe? E aí, vocês assistiram o clipe de quando eu morrer quero ser enterrada de co... Bem, em virtude das diretrizes das redes sociais, o Splash Recap fica impedido de falar o nome do novo clipe do MC! Comenta aí o que acharam! Depois de muita polêmica, a pequena sereia finalmente chegou e... Afundou! Como já era esperado, a maior preocupação dos fãs se mostrou verdadeira! Peixes realistas não tem carisma nenhum! Procuramos a equipe de efeitos especiais e conseguimos um depoimento bombástico! A gente fez o nosso melhor, né? Mas é muito difícil deixar um peixe carismático! Ou ele vai ser realista, ou ele vai ser fofo! Os dois não tem como! Você abraçaria um linguado, por exemplo? Ou um caranguejo? Lógico que uma moreia dançando salsa ia ser assustador, né? Segundo o colunista Roberto Sadovski, o enredo da pequena sereia envelheceu um pouco mal! Em depoimento, um espectador do filme também comentou sobre os problemas da adaptação! Primeiro foi aquele pumba realista em Rei Leão! Agora é o linguado! Eu espero que eles parem por aí, né? Porque imagina se eles inventam de fazer um live action de fita de inseto! Seria um horror! O único mérito do filme foi ter lançado a talentosa Hailey Bailey! Que deve estar com dor na lombar por carregar o filme nas costas! Talvez o jeito seja apelar para o marketing da MC Pipoquinha! O que acham? Faustão na Band sem Faustão! Após o anúncio do fim do programa, o apresentador deixou a atração sob o comando de Annie Lotherman e seu filho, João! Aparentemente, Faustão foi comprar cigarro e nunca mais voltou! Ha ha! Perguntado, Faustão deu um depoimento... Ô louco meu! Tá pegando fogo, bicho! Olha aí essa super fera aí! Vem aí os reclames do Plim Plim! É, meu! Quem sabe faz ao vivo, bicho! E se vira nos 30! O que Anna e João não imaginavam é que eles também estão com os dias contados na emissora! Mostrando que o filho de Faustão está empenhado em seguir os passos do pai! Ha ha! Quem comemorou foram os participantes das cacetadas do Faustão! Olha, eu confesso pra você que pra nós é um alívio tremendo, sabe? Eu já tô com quatro costelas quebradas! O meu foco agora vai ser dar um passo na minha carreira e quem sabe conseguir uma vaga no elenco de casos de família! O céu é o limite! E agora, quem comandará a próxima atração? MC Pipoquinha? Um peixe em CGI? Deixe seu palpite e até a próxima!